A denúncia chegou para a polícia por meio de um maquinista que viu um homem andando pela linha férrea em Uberaba, cambaleando. Imediatamente a solicitação dos maquinistas da empresa, a polícia militar compareceu e confirmou a localização de um cadáver. E os trabalhos iniciais de levantamentos nos levaram a crer que momentos antes ele estava andando nos trilhos com vida. Isso comprovado através de fotografias que a própria máquina, o trem de ferro lá, fez. O que nos remeteu à dúvida se houve realmente um homicídio ou se esse cidadão poderia ter sofrido algum tipo de acidente, vindo a cair e posterior vir a óbito. Esse viaduto liga o Parque das Gameleiras 3 com um valim de melo. Embaixo dele, uma distância de 5 metros de altura, passa a linha férrea onde o corpo foi encontrado. De acordo com o maquinista, o homem andava pelos trilhos de uma forma desorientada. Então, ele deu alguns sinais e o homem não reagiu. Simplesmente caiu desmaiado. O maquinista então consegue frear e chama a polícia militar, que ao chegar no local, constata que o homem já está sem vida. A perícia é acionada e identifica no corpo dele vários ferimentos de uma suposta agressão. A partir daí, a polícia começa a trabalhar com várias linhas de pesquisa, inclusive homicídio. Ele estava com lesões, algumas lesões aparentes, muito semelhantes a quem teria sofrido escoriações, o que remete também à ideia de que pode ter sido uma queda. Ele foi identificado, a família foi localizada. Possui algumas situações de passagem pela polícia, nada muito grave, mas já identificado e encaminhado para a família. A causa da morte só poderá ser determinada após a realização da autópsia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Não conseguimos nenhuma informação sobre agressões anteriores e encaminhamos todos esses dados para que a polícia civil agora possa trabalhar dentro da sua linha de investigação e tentar chegar ao fato que motivou a morte desse cidadão.